Oi, taraninha, tudo ouviu, tudo bom pra vocês? Tu foi almoçar agora? O que que tu almoçou? Pessoal, a gente tá chegando aqui agora no Lago Negro, aqui em Gramado, é também um ponto turístico, é um lago enorme que tem aqui no meio ali, ó, não sei se dá pra ver direito ali, a gente tá procurando um lugar pra estacionar aqui, que tá lotado, gente. Tem muita gente pra chorar. Tem muita gente, Duda? Tem. Pois é, e lá nesse Lago Negro tem, além de ter pedalinho, qual é a princesa que mora lá, Duda? A Rapunzel. A Rapunzel? É, pessoal, dizem que tem um castelo, um castelo não, uma torre da Rapunzel lá, daí a gente vai ver se encontra a Rapunzel, e a gente vai levar vocês com a gente. Bora lá. Onde é que a gente chegou, Duda? Olha lá, gente, ó. Lá atrás, lá, o lago, ó. Olha lá, tem pedalinho, ó, de cisne e de barquinho, ó. Vamos lá ver? Onde é que vocês vão ir? Lá lá. No pedalinho? Sim. Ó, olha lá o pedalinho, lá, ó. Foca no pedalinho, ó. A mamãe tá com medo, a mamãe não vai. Tu vai sozinha com o papai e a mana? Eu acho que a mãe não vai. Vamos lá. Tu não vai ter medo? Sim. Tu vai ter medo de ir no pedalinho assim ou não? Não. Não, tu é corajosa? Não. É isso, Rafa? Tá gostando, Rafa? Vem aqui do meu lado, gurinha. Tu vai cair? Tá, ó, Duda, meu Deus, que gurinha. Senta pra trás, Rafa, pra ti não cair na água. Deus do meu, cuida dessa criança, hein. Duda, tá gostando, Duda? Olha que exercício. Deixa só eu pedalar pra ver se é muito pesado. É pesado. É pesado. Mas olha isso, ó. Olha de tanto que a gente já percorreu, olha. A gente tá em lado livre de cisne. Gente, a gente tá em Alto Lago. Uau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.